Enquanto algumas famílias enfrentam o luto, outros convivem com uma esperança de aguardar na fila de transplantes de órgãos. Os dois momentos difíceis podem ter um final feliz, como a realização da doação. Salvar vidas, confortar a dor da perda e trazer uma vida nova. A doação de órgãos e tecidos pode salvar oito pessoas. E para que isso ocorra, é necessário um membro da família autorizar. Buscando conscientizar os funcionários, o Hospital Santa Terezinha realizou na tarde desta quinta-feira uma palestra sobre a importância da doação de órgãos. Hoje é o dia 27 de setembro, então, Dia Nacional da Doação de Órgãos. E para encerrar o mês, já que a gente começou desde o início do mês com algumas atividades, a gente vai proporcionar para os funcionários uma palestra, então, que vai falar sobre a doação de órgãos, sobre conscientização, com a enfermeira Fabiana, que ela trabalha na OPPO, que é representando a Central de Transplantes do Estado. E vai falar um pouquinho sobre esse processo. No Brasil, a gente só pode doar órgãos se a família souber a nossa vontade. Por quê? Porque é a família que autoriza. Não tem onde deixar escrito, é a autorização familiar mesmo. Você decide, mas é a família que tem que autorizar. Desde o ano passado, o Erechim está com 100% de autorização familiar. O que é isso? Todas as famílias que puderam doar, autorizaram. Então, isso para a gente é muito bom. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão falando mais sobre isso. Que o nosso trabalho no hospital também está de forma satisfatória, porque eles estão se sentindo acolhidos e optando pela decisão. No Brasil, só 57% das pessoas autoriza. Então, isso quer dizer que nós estamos muito bem há dois anos sem nenhuma negativa. Então, o ano passado nós tivemos quatro doações e esse ano nós tivemos duas. O dia 27 de setembro é o dia nacional da doação de órgãos. Jorge conhece muito bem essa luta, pois durante cinco meses aguardou pela espera de um fígado. E há nove anos ele realiza um trabalho de conscientização e palestras. É, hoje a doação é fundamental para a realização de um transplante. Hoje, no Brasil, tem em torno de mais de 35 mil pessoas aguardando a fila. Eu fui um caso também que desde 2007, quando descobri que era portador de hepatite C, e comecei por dois anos nos tratamentos, que nada evoluiu, nada obtive a cura. Em 2009, tive que fazer um transplante. E agora em outubro, estou completando nove anos de transplante. Sou um ativista e voluntário nas causas de doação de órgãos. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm que fazer uma reflexão dentro de casa, com a família, conversar, levar esse assunto da doação de órgãos para dentro de casa. Nas escolas, nas empresas, nas praças, conversar. O dia a dia, tira cinco minutos do seu tempo e converse sobre doação. A doação vai salvar muitas vidas. Então, assim, ó, você decide a doação, você tem a sua decisão, comunique a sua família, que é a família que vai autorizar. Eu fui beneficiado nessa doação, graças a Deus, através desse órgão que eu recebi. Estou vivo, né? Então, é uma vida renascida. Os cinco longos meses, assim, bem angustiante. Que você... No meu caso, era grave. Eu me dava hemorragia, me dava encefalopatia, né? Que a gente saía meio fora. E... Internava até duas vezes por mês no hospital, para fazer tratamento. Enquanto eu acordava, dois, três dias no hospital, não sabia nem onde que estava. Então, assim, ó, graças a essa doação, eu estou vivo. Foram cinco meses, assim, que, nossa, é muito angustiante. Tu está em casa, só sai do quarto para ir para o hospital e volta do hospital para o quarto. Tu dorme sem saber se tu vai levantar no outro dia. Tem que perder o medo da morte.